Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do War Fortress no canal do Wacky, mas espero ter vocês comigo. E já vou pedir pra você descer, deixar aqui no like, deixar seu apoio pra essa série aqui continuar, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom, galera? Legal. No último episódio, nós conseguimos fazer um artefato lendário, né, que trata a primeira rainha da nossa civilização, tipo, é um artefato muito foda que foi feito aqui, galera. E nesse episódio, eu quero dar continuidade nesse projeto aqui, tá? E esse projeto aqui é um baita de um projeto, tá, galera? Primeiramente, eu gostaria de colocar isso aqui. Wood doors? Não. Rock salt, pode ser. Rock salt, ok. Deixa eu ver o que tá rolando. Achamos o cara desidratado. Oh, 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 oh. That's not good. Velho, e tem um monte de coisa aqui. Mudstone set, com um monte, um monte, um monte de tranqueira que ele tava carregando. Interessante. Alguma coisa aconteceu. Nosso primeiro crime, talvez. Será que esse foi o nosso primeiro crime, galera? I don't know. Mas achamos o cara morto. Alguma coisa deu colapso, onde? Aqui? Ah, tudo bem. Você fez caquinha aqui, né? Entendi. Mas ainda dá pra tirar os negócios? Dá. Deixa eu só desativar isso aqui. Pronto. Desfaz isso aqui, depois você desfaz o resto. Antes que alguém morra aqui também, né? Você se machucou? Health? Ok, aparentemente não. Ok, então nosso amigo foi achado morto. Isso é ruim. Deixa eu criar uma zona aqui rapidinho, galera, que eu vou ver se é garbage dump. Nessa zona eu vou colocar ela aqui. Agora dentro do rio? Acho que tá ok. Por enquanto, tá ok. Oh, crap. Eu destruí o negócio. Ah, na real eu não destruí não. Ela tá aqui ainda. Garbage dump. Tá certo? Legal. E daí, pessoal, lá na nossa taverna, cara, será que é o nosso primeiro crime? Talvez eu tenha que dar uma olhada nisso. Com mais cautela. Cadê? Cadê a nossa? Tá ok. Eu quero justamente fazer hall nisso aqui. Por dumping. Certo? Mais rápido possível. Eu não sei se eu estou fazendo dumping na coisa certa, mas eu espero que eu esteja. O que você tá carregando? Esse cara pegou alguma coisa. Eu quero levar o corpo pra lá. Só isso. Primavera chegou. Nós temos o nosso rock cabinet. Tá ótimo. Mudstone. O que a gente tá precisando. E... Nosso... O Fábio Siqueira tá brigando com quem? Ou... Ah, na verdade você não tá brigando. É que você quase foi atingido pelo negócio aqui, mas conseguiu sair fora. Tá ok. É isso mesmo? Cara, parece que o Fábio não tá bem. Fábio! Foi se limpar. Ok. O health. Acho que tá ok, né? Acho que ele sobreviveu. Eu espero. Eu espero que ele tenha sobrevivido. Ok. Deixa a galera desfazer aquilo ali. Eu realmente tô preocupado aqui com o nosso... Amigo que foi encontrado morto. Pera aqui, por favor. Dwarven Beer. Alguém vomitou alguma coisa ali. Tá. Eu quero cancelar isso aqui. Eu quero designar isso aqui, por favor. Ok. Porque a ideia era só tirar o corpo e não tudo que tá aqui. É, Mudstone Crown. Esses negócios aqui tudo que tá aqui. Oh, crap. Deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui um por um, pessoal. Só um segundo. Na real, pessoal, tô pensando uma coisa. Esse cara morreu, tá? Esse menino aqui. Ele morreu justamente porque ele tava triste. Porque ele não conseguiu fazer o artefato dele. Nós temos que enterrar ele. Não simplesmente jogar aqui. Isso aqui não vai funcionar. Vamos fazer uma tumba aqui, então. Deixa eu pensar aqui em qual andar que nós vamos fazer ela. Pessoal, um segundo. Ok, pessoal. Já mandei a região que vai ser das tumbas aqui serem feitas. E agora eu quero fazer alguns coffins. Tá? E nesse caso... Rock Coffin. Rock Coffin. Ok. Vamos fazer menos? Vamos fazer somente cinco, ok? Só que agora eu quero uma Rock Statue. Só que essa Rock Statue, eu quero que ela seja alguma coisa em específico. Então, eu vou diminuir aqui só pra uma. E aqui nós vamos fazer de um material específico. Na... Na real. Eu posso fazer de Shock. Ou de... Qual que é o nome da outra pedra que a gente tem bastante aqui? De Rock Salt. Ok, ok, ok. Rock Salt. Vamos fazer ela de Rock Salt. Rock Salt. Perfeito. E eu quero uma imagem específica. Que vai ser relacionada a um anão. Deixa eu ver aqui. Ok. A gente vai especificar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando nós vamos especificar uma estátua, a gente clica aqui. Aí, nós já especificamos a Storm. E agora, eu quero especificar uma estátua. Eu quero uma nova imagem de uma criatura. No caso, vai ser um anão macho. E eu quero que ele esteja morto. Dead. Is dead. O anão está morto. Ok. Basicamente isso. Done. Beleza. Deixa que isso aqui seja feito. Beleza, galera. O Wolf Bullion, ele está fazendo o Coffin aqui. Nós vamos guardar na sua anão, infelizmente. E assim que ele terminou o Rock Coffin dele. Deixa eu vir pra parte mais interna aqui. Ok, perfeito. Eu quero justamente construir aqui. Furniture Burial. Burial embaixo, não. Acho que é o mais legal. Burial, ok. Construir outro aqui também. Não tem porquê não. Caso seja necessário. Espero que não. Espero que não tão cedo. Nos casos aqui seria legal colocar algumas portas. Ah, deixa assim mesmo. Coloquei as portas aqui em cima. Tá ótimo. Aqui vai ser só a entrada pro que seria o cemitério. E salvo engano, agora tem a parte de fazer essa estatueta. Aqui alguém vai fazer ela. Espero que sim. Vamos subir ela aqui toda. E o Wolf Bullion, ele também vai fazer a estátua que nós queremos colocar lá. Ah não, morto, tá galera. Felizmente, né? Acontece. É isso, calma. Enfim. Eles morrem nisso. Nós vamos ter que prestar atenção de que lado que os caras vão enterrar nosso amiguinho. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui ainda. Ele ainda tá aqui. Eu acho que ele tá marcado com a mão. Eu acho que ele tá fechado. Aquele tá fechado. Aquele é que ele fica assim aberto. E agora, pessoal, eu vou descer aqui. E adoraria que guardassem o cara aqui, por favor. Ah, primeiro eu tenho que designar uma tumba. Vamos fazer isso, ok? Vamos designar uma área aqui então. De tomba. Vamos simplesmente perguntar isso aqui. O desse lugar aqui. Na real, não é nem aquele lugar ali. É, tudo isso aqui vai ser a tumba. Perfeito. Acerto. Legal, ok. E agora o Gabriel já veio pra cá, tá vendo? Galera, já vai enterrar ele aqui. Se a gente não faz isso, galera, o espírito do anão pode voltar. E como ele, assim, foi ruim. O quê? Dava na Elfica. Não, ninguém se importa com os Elf. Talvez eu compre algumas armas dele. Vamos ver. Algumas... Alguns instrumentos musicais. Mas enfim. Vamos colocar o Gabriel aqui. Ele já tá pra vir aqui, né? Então, ótimo. A galera já vai enterrar ele. E agora eu quero também colocar a nossa estatueta aqui. Tá? Eu quero uma... Em específico... Rocks out. Rocks out. É, exatamente essa que eu quero colocar aqui. Thank you very much. Delete. Leia os coffins. Eu tô tentando fazer um bagulho lá ainda. A de estou. Ok. Tá. Ela que tá trazendo a estatueta. É isso? Exato. Não vai colocar nem... É uma criança, tá bem? Ela tá real. Ela tá puta. Ela é uma criança. Definitivamente é. A galera aqui que não tá muito feliz, tá vendo? Isso é complicado. Vamos ver o que que tá rolando. Colocamos a estatueta aqui. Quando a gente olha... Perdão. Eu quero olhar o que que tem lá. A redenção do potelho silver ou a imagem de um anão. O anão está morto. A imagem foi comissionada pelos vigorosos dyes do local do Arvan government. Ok. Não é do cara que a gente queria, mas é a morte de algum anão. Dá pra fazer muito melhor que isso. A gente não controla tantos anões assim. Olha, deixa eu tirar isso aqui. Eu ainda não entendi por que isso aqui não foi desfeito. Ah, isso aqui já deveria ter sido desfeito. Não foi. Algum motivo. Tá real. E aparentemente essas paredes aqui também não vão ser. Deixa eu fazer uma coisa aqui então. Tira aqui, tira aqui. Thank you. Tira aqui. Tira aqui. Thank you. Senão a gente não vai conseguir fazer os cantos. É isso. Ariris. Deixa eu... Mostrar as paredes aqui. Daqui até aqui. Eu quero... Justamente mudstone block. Daqui até aqui. Justamente de mudstone block. Beleza? Isso aqui eu tenho que fechar. Na real tem que ser até aqui em cima, né? Na real tem que ser até aqui em cima. Addstone block. Não complicar a nossa vida tem que ser até aqui em cima. Addstone block. Addstone block. Perfeito. Tá. Exatamente isso. Não é que eles façam as coisas ali que eu pedi. Vai lá bem. Desfaz aqui. Desfaz aqui. Boa. Finalmente, né? Ok? A gente quer desfazer isso aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilhoso. E agora eu tenho que construir os corners. Galera, eu tô fazendo um esquema aqui. Repara que essa parede aqui, ó. Ela tá um pra dentro dessa parede aqui. Isso aqui evita com que escaladores escalem essa torre, tá? Por isso que eu fiz dessa forma. Tudo bem? Por isso que eu fiz dessa forma. O único problema disso aqui é que os cantos, eles são meio trickies pra você conseguir fazer eles. Por quê? Porque como não tem nada embaixo deles, você precisa meio que simular alguma coisa pra colocar uma parede ali. Como que a gente faz isso, então? Então, basicamente, pessoal, o que nós temos que fazer é construir aqui uma... Cadê? Um floor, ok? Esse floor pode ser de qualquer coisa, tá? Ele pode, assim, literalmente ser de qualquer coisa. Uma coisa mais próxima que tiver. A gente me adiciona em stone blocks. Mudou stone blocks, ok? Pode ser disso aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Vamos lá. Construction floor. Eu quero... Pode ser de monstro no block. Pode ser de monstro no block. Tá ótimo, ok. Deixa esses caras construir isso aqui. Daí a gente consegue... Ah, faltou aqui também. Pera aí. Construction floor. Faltou aqui, ó. Moodstone block. Moodstone block. Perfeito, ok. Então, deixa eles fazerem isso aqui, que agora eles têm acesso pra construir as paredes. Olha só. Alguém já vai vir fazer essa parede aqui. Com certeza. Cadê? Só que eu tô falando. Calma, mas... Esse cara que tá carregando uma coisa muito pesada pra fazer aqui. Onde você tá indo? Onde você tá real? O arvênixado fazendo shout desiste, né? Ó, já construiu aqui, tá vendo? Então, agora o que que dá pra fazer? Eu posso simplesmente colocar a parede aqui em cima. Ou deletar esses cantinhos, né? Nesse caso aqui, como pra ser mais rápido, eu vou simplesmente colocar a parede em cima. Seria aqui. Mandostone block. Ok, ainda não dá. Tem que esperar que essa parede que seja feita. Ok. É isso, tá? É isso, tá? Esse é o esquema. Tem que esperar. É a manhã de War Fortress. Tem o que fazer. Mandostone block. Perfeito. Então, mesma coisa aqui. Mandostone block. Mandostone block. Mandostone block. Perfeito. E aqui também. Legal. Então, estamos fechando o primeiro nível aqui da nossa torre, né? Estamos fechando as paredes, claro, né? Mais uma. Mandostone block. Perfeito. E agora eu tenho que terminar o chão. Porque o chão estava errado. Então, vamos fazer aqui construction, floor. Eu quero sim selecionar o material. O de uma. Mandostone block. Mesma coisa aqui, né? Perfeito. Aqui também a mesma coisa. Repare que chão, galera. A gente gasta muitos blocos para fazer o chão, né? Hum, cadê? Tô certo? Acabou mesmo, não. Tá aqui. Tá aqui. Aqui. Mais blocos. Perfeito. E lembrando que eu quero fazer mais um nível ainda, né? Então, tem que lembrar disso. Mais isso aqui. Perfeito. Ok. Então, esse andar aqui vai ser o andar onde os nossos esquadrões, né? Nosso esquadro vai praticar, tá? Então, é importante de saber isso. Deixa eu fazer todos os chãos, daí a gente vai conseguir construir em cima. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Aparentemente não. Tá faltando mudstone, basicamente, né? Apertou algumas tranqueiras aqui. Tá ótimo. Opa! Uh! 52 migrantes. Uh! Ai, ai, ai. Tudo bem. Primeira coisa que eu vou fazer é ver quais animais que estão por aí que deveriam estar nesse lugar aqui, na verdade. Não, geralmente eles trazem coisas, né? Então, é importante a gente olhar, ó. Tô só um bull aqui, por exemplo. Uma lamp, yak e mais uma donkey, ok. Então, coloca todos esses caras aqui embaixo. E aqui também, aparentemente, eu tenho mais coisas pra colocar aqui. Eles trouxeram, olha só. Cadê? Aqui, ó. Tem algum tipo de, sei lá. Alguma coisa, mas eu quero que fique aí embaixo. Basicamente isso? Basicamente isso, Conato. Ok. Deixa isso aqui acontecer. Estou preocupado que realmente a gente não tá conseguindo criar galinhas aqui, né? Isso me preocupa muito. Os nests não estão sendo utilizados nem pras galinhas, é isso? Deixa eu habilitar um nests. Deixa eu olhar uma coisa. Stocks, eggs. Tem muito ovo. Nesses ovos. Tudo aqui dentro. Sai daqui de cima, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Tá. Eu não gostaria de colher esses ovos. Como é que eu vou fazer isso, galera? Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, pessoal. Do jeito que eu tô fazendo, realmente não vai funcionar, tá? Então, vamos... Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho. Eu quero... habilitar isso aqui tudo. Só que agora eu quero colocar uma porta aqui dentro. Ah, infelizmente vai ser de Rocks Out. O negócio vai ficar estranho. Mas, it is what it is. Daí o que eu vou fazer é o seguinte. Não quero que isso aqui seja... Que a galera passe por aqui. Pronto. Está na porta aí. Calma. Pronto. E eu não quero que a galera passe por aqui. Pronto. Então, agora eles estão proibidos de vir por aqui. Isso tá ótimo. E os ovos que nós já temos, né? Não tem o que fazer. Nós podemos simplesmente... Habilitá-los. Na real, aqui em... Onde está? Na Kitchen. Nós podemos simplesmente... Habilitar isso aqui pra cozinhar. Pronto. Ok. E é mais comida. Basicamente isso. Mas, pros ovos, então, da... Da frutos aqui, a gente tem que desabilitar. Tem que travar essas portas. Daí os anões não conseguem ir lá dentro. Portanto, eles não vão mover os ovos pra lá e pra cá. E agora a gente vai ter um monte de... De... De novas galinhas. Ok. Uh, os mercadores. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Vamos lá. Move goods. Deixa eu achar aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Não deu tempo de trocar com os elfos, tá? Felizmente eu não dou conta. Não deu tempo de comercializar com eles. Meu Deus. E agora, né? Vamos tentar dar uma mexida aqui no que eu falei que ia mexer. Tira. Sabia o que isso aqui significa? Que alguém está fazendo isso, galera. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo essa performance? Let's go. A galera recitando poesia. Escutando a poesia. Pronto. Pronto. Meditando na morte. Meditando não sei o que. No geral, galera. Quando essa música toca, significa que alguém está fazendo ela. Será que é aqui? Ou será que é na nossa taverna? Vamos ver se é na nossa taverna. Você? O que você está fazendo? Ok, pessoal. Vamos construir aqui alguns rock buquets. Rock coffer. E vamos construir rock tables. Bem como rock tones. Perfeito. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu quero... Vamos colocar algumas coisas aqui. Furniture. Chair. Aliás, vamos com as tables primeiro. Furniture. Furniture tables. Um, dois. Um, dois. Não é exatamente isso que eu quero. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui, galera. Um segundo. Ok. Coloquei algumas coisas aqui para serem feitas. Deixa suas coisas sendo feitas. Daí a gente vai continuar, tá? Vários anões. Muita coisa aqui agora. Meu Deus. Muito anão novo que chegou. Vou ter que olhar um por um para ver se não tem nenhum vampiro por aí perdido, né? Vamos olhar, por exemplo, esse aqui. Sei lá. Selecionei aleatório. Aparentemente não tem muitas habilidades. É. É. Nada demais aqui. Military. Tem alguma... É. Basicamente não tem tantas habilidades, não. Esse cara aqui dificilmente seria isso. Tem uma petição. Vamos dar uma olhada no que é já já. Ok, bom. Body Parts. Ok. Nada ali que a gente precisa se preocupar. Estou não fazendo. Um fazendeiro. E qual a petição é essa? Eles querem um Guild House. Tudo bem. Começaram as Guild House, galera. E eles querem um Guild House para os fazendeiros. Os Farming Guilds aqui. Tá. Quando você fala que você vai fazer isso aqui, você tem que fazer, galera. Senão os caras ficam putos. Tudo bem? E se você não faz, os caras ficam putos do mesmo jeito. Então você não tem outra coisa para fazer. Eu vou aprovar isso aqui. E no próximo episódio a gente vai trabalhar urgentemente nas Guild House. Tudo bem? Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Mais prazer em ver vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau.